Bom dia pessoal, estamos aí hoje num rolezinho aí bem diferente, um rolezinho aí com o pessoalzinho da Harley, estamos aí com o nosso camarada Eric, nosso amigão Gats, vamos fazer um rolezinho diferenciado aí, um rolezinho mais tranquilo com o pessoal do pedalo aí ó, beleza, aí sim, estamos aqui com a minha 07 modificada, sem medidão, poliadesivos novos, estamos dando uma esticadinha até ali, Sorocaba, vamos aí com o nosso escape de escape monstro, berralhão, e vamo que vamo, vai no nosso Eric aí ó, Machado 750, monstra, toda virada no cromo, e é isso, partiu Sorocaba, a gente daí é o primeiro posto de encontro aí, do pessoal, e aí 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 Vamos ver o que o Tomotoca está fazendo aqui A média dela estava em torno de 15, agora andando um pouco mais tranquilo a tendência é que ela aumente a média Na medida que a gente vai andando na mural É isso, mais um diazinho de sol Hoje só a previsão de nublado Previsãozinho de chuva só à tarde Agora vai tranquila É um rolezinho de rodovia Um role bem mais tranquilo Mas é mais pra tirar a danadinha minha nega aqui Um pouquinho da garagem Começando 20, 21 Mais na maciota Mais na maciota Mais na maciota Só lá tranquila Vamos ver o que o Tomotoca aumenta o consumo aqui na motoca Mas certeza que ela deve aumentar Que pacas Vamos ver o que o Tomotoca aumenta o consumo aqui na motoca Vamos ver o que o Tomotoca aumenta o consumo aqui na motoca O Tomotoca aumenta o consumo aqui na motoca Olha o Cometão aí, ó Olha o Cometão, ó Vamos lá. Vamos lá.